Hoje é dia de fazermos um bolo de chocolate cremoso, um bolo bonitaço e bem chocolatudo. E você vai aprender tudo, desde a massa, o recheio até a cobertura. Esse bolo de chocolate fica perfeito, porque ele já sai do forno recheado e vale muito a pena você fazer. E já que estamos chegando próximo do dia das mães, que tal presenteá-la com esse bolo de chocolate cremoso? Presta atenção em todas as dicas que eu vou te dar nesse vídeo, porque você ainda vai transformar esse bolo em bolo de fatias e incluir no seu face-venda. Vamos para a receita porque ela é bem simples, mas tem detalhes bastante importantes. E lembrando que todos os ingredientes estarão na descrição do vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita e se inscreve, ativa o sininho em todas, porque assim você será avisado de todo vídeo novo que eu postar aqui no canal. Agora vamos para a nossa receita? aqui na panela eu vou adicionar o leite condensado, o amido de milho e o cacau em pó. E eu vou misturar tudo muito bem. Agora eu vou adicionar o creme de leite e vou dar mais uma mexida. E por último eu vou adicionar o leite. E lembrando que tudo isso aqui eu estou fazendo com o fogo ainda desligado. Agora eu vou ligar o fogo de médio para baixo e vou mexer até que esse creme comece a engrossar. Enquanto eu estou mexendo o nosso creme aqui, já aproveita para me seguir aí nas redes sociais. Lá no Instagram eu sempre posto muitas dicas de venda para você que quer trabalhar com confeitaria na sua casa e já faturar uma grana. Nosso creme já ficou pronto e esse é o ponto exato, quando eu jogo aqui por cima e ele forma esses montinhos, sem se misturar com facilidade. Agora nós vamos reservar esse creme. Aqui no liquidificador eu vou adicionar os ovos, o leite, o óleo e o açúcar. E vou bater por 1 minuto. Aqui eu tenho o extrato de baunilha, mas se você não tiver você pode estar utilizando a essência de baunilha. O chocolate em pó e você também pode estar substituindo pelo achocolatado, mas lembre-se em diminuir a quantidade do açúcar para o seu bolo não ficar muito doce. A farinha de trigo que eu já peneirei e por último o fermento em pó. E vamos bater por mais 1 minuto. E lembrando que essa parte aqui dos secos você também pode fazer na mão, mas daí eu penso pra que que a gente vai sujar mais louça. Eu vou estar utilizando uma forma de 25 cm que eu já forrei com papel manteiga. Agora eu vou despejar toda a massa do bolo. E aqui vai uma dica. Se você for fazer esse bolo no estilo bolo de fatias, você pode estar utilizando uma forma quadrada ou uma forma retangular. Daí você vai colocar metade da massa na forma e no meio você vai colocar o recheio. E por fim você vai cobrir com o restante da massa. Assim o seu recheio vai ficar exatamente no centro do bolo. Agora eu vou finalizar colocando o recheio. E eu vou levar pro forno pré-aquecido em 200 graus por mais ou menos 50 a 55 minutos. O tempo vai depender de cada forno. Nosso bolo já ficou pronto e eu deixei esfriar e pra adiantar eu já desenformei aqui. E eu vou só tirar o papel manteiga. Agora nós vamos preparar a nossa cobertura. Aqui na tigela eu vou colocar a manteiga e o creme de leite. E vou levar ao micro-ondas ou em banho-maria pra essa manteiga derreter. A manteiga já derreteu aqui, agora eu vou despejar essa mistura por cima do chocolate. E aqui vai um truquezinho pra vocês. Se você esperar um minuto, esse calor já vai derreter o chocolate. E é só você mexer muito bem e o nosso ganache já está pronto. E agora é só jogar por cima do bolo e ir espalhando por todos os lados. E pra finalizar eu vou espalhar grânulos de chocolate. Eu vou cortar pra vocês verem como ficou por dentro. E gente, esse bolo de chocolate fica uma delícia. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Se você já gostou da receita de hoje, já deixa o seu like pra mim e compartilha essa receita com seus grupos e com seus amigos. Muito obrigada pela sua companhia e nos vemos no próximo episódio. Tchau!